Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP Informação. Na próxima hora vou conversar com Paulo Moraes, da Associação Transparência e Integridade e um dos homens que mais têm alertado para o problema da corrupção em Portugal. Paulo Moraes, muito obrigado por vir à RTP Informação. Muito obrigado também. Nos últimos meses assistimos à condenação de dois ex-ministros à detenção de altos funcionários da administração pública e agora à prisão preventiva do antigo primeiro-ministro. O que é que isto significa? Há alguma coisa que esteja de facto a mudar na justiça? Eu espero que isso seja sinal de que algo está a mudar na justiça, porque a corrupção na política e na administração pública é um fenómeno crónico e antigo, portanto aí nada mudou. O que eventualmente esteja a mudar é que a justiça esteja, nos últimos tempos, eventualmente mais atuante. Penso que é essa a grande diferença, porque o facto é que a corrupção é crónica, já tem mais de 20 e tal anos neste regime e os fenómenos que agora começam a ser investigados e até julgados acabam por ser fenómenos que já ocorreram há alguns há 10 e 12 anos. Portanto, eu julgo que a novidade é uma nova atuação da justiça. E o que é que mudou, do seu ponto de vista, para que a justiça esteja a mudar? Eu penso que houve duas mudanças substantivas. Uma foi a pressão social. Tem havido, por parte da opinião pública, dos médias, da sociedade civil em termos gerais, uma grande pressão no sentido de que as autoridades tomem alguma posição face à corrupção. Porque o fenómeno destrói a vida das pessoas, as pessoas sentem os efeitos da corrupção amargamente na sua pele e, portanto, hoje há uma censura social muito forte à corrupção. E, por outro lado... Antigamente não existia, do seu ponto de vista? Existia uma censura social, o facto é que as pessoas não sentiam isso tanto na pele. A crise veio a enfatizar quais são os aspectos que levaram a que as pessoas tanto sofram e as pessoas começaram a entender, a opinião pública em termos gerais, que a grande origem da crise que passamos está na corrupção. Muita gente o achasse a perceber nisso. E esse é um aspecto. Portanto, há uma censura social. E o facto é que houve uma mudança substancial também a nível da justiça, em termos endógenos, que mudou o Procurador-Geral há muito pouco tempo e mudou também a estrutura do CIAP. Nós tínhamos uma justiça a esse nível muito hipermediatizada. Nós víamos o antigo Procurador-Geral, passava a habilidade a dar entrevistas. Não dava assim tantas, estava alguma. Sim, mas tinha muitas intervenções. A própria diretora do CIAP, inclusivamente, falava em atividades partidárias, dizendo que não havia corrupção. E, portanto, era um pouco circense essa postura dessa parte da justiça face à opinião pública. E houve uma mudança. Eu acho que esta nova Procuradora, o novo diretor do CIAP, são mais discretos e, pelo que se vê, mais atuantes. Mas acha que há uma sensibilidade e uma vontade de ir ao fulcro da questão com esta nova Procuradora? Eu espero bem que sim. Eu tenho esperança que sim. Mas a minha pergunta é no sentido de se estes resultados indicam isso, do seu ponto de vista. É uma inovação. Nunca tínhamos visto uma atuação da justiça tão atuante, passa a redundância, em casos de corrupção. Tem havido, nomeadamente em algumas situações, investigação cuidadosa, acusações bem feitas, julgamentos que imagino que sejam justos, inclusivamente condenações, como aconteceu no caso face à oculta, o que em Portugal é de facto inédito. Esta atuação da justiça que temos assistido nos últimos tempos é de saudar e é de facto inédito. Mas o Paulo Moraes está a dizer-me que, no caso, por exemplo, do Procurador-Geral Pinto Monteiro, o antigo Procurador-Geral, o candidato Almeida, havia ali um bloqueio à procura da verdade no que tem a ver com a corrupção. Ou a corrupção não era uma prioridade para eles, era isso que me está a dizer? Ou vai mais longe no sentido de que eles procuravam ocultar focos de corrupção que existissem na sociedade portuguesa? A justiça, há uns anos atrás, e eu espero que isso tenha acabado definitivamente, mas padecia dois problemas. Um que ainda hoje padece, que é a falta de meios. A justiça, em termos gerais, tem um orçamento ridículo face aos objetivos que o país tem para a justiça. Verdadeiramente, até no orçamento de 2015, a justiça tem menos dinheiro do que o dinheiro que anda perdido pelo orçamento. Há um saco azul no orçamento de Estado que é superior ao orçamento da própria justiça. Portanto, a falta de meios mantém-se e é evidente que os procuradores, para serem atuantes, para poderem fazer viagens à Suíça, para consultarem os bancos e os procuradores suíços, têm que ter meios que, infelizmente, hoje não existem. Esse era um aspecto. Mas há um outro aspecto que eu espero que tenha, de facto, acabado definitivamente, que era a justiça, nomeadamente ao nível de alguns procuradores, vivia impermanente com o lúio, proximidade com uma corte da política. Era muito comum, há 3, 4, 5 anos atrás, ver procuradores serem convidados para cargos de governo, depois voltavam para os cargos da justiça e, portanto, havia umas entradas de saídas que, inevitavelmente, criam uma grande proximidade, complicidade e até um efeito de corte que é sempre negativo, porque é evidente que se os procuradores andarem a jantar, a almoçar... Mas não está a falar dos procuradores gerais, está a falar dos outros procuradores. Não, em termos gerais. E, neste momento, esta procuradora, penso que teve esse mérito, acabou um pouco com isso. Aliás, eu espero que isso acabe definitivamente. Os procuradores não podem, a não serem casos verdadeiramente excepcionais, eventualmente internacionais, mas os procuradores, se são procuradores, têm que estar na justiça, não podem estar na política. E, durante muito tempo, havia essa troca permanente de posição, que era negativa. E isso dificultava que, depois, no exercício do lugar de procurador, eles investigassem as questões até ao fim? É isso que está a dizer? É todo um ambiente que se cria de proximidade entre a política e a justiça, que é negativa. Não só... E não estou a falar de ninguém individualmente, é evidente, também há pecados individuais nesta matéria. Mas o problema é que... Mas a cultura dominante era essa. Havia muito proximidade entre procuradores e a política, e até entre procuradores e o futebol. Era muito comum ver nos órgãos de disciplina de futebol, procuradores, portanto, isso cria uma promiscuidade, e as pessoas não compreendem isso. E eu julgo que esta nova procuradoria teve esse mérito. Separou as águas. O Paulo Moraes dá, para já, nota positiva à atuação da Procuradora-Geral da República, até este momento. Para já, sim, claramente. E acha que ela fez uma diferença em relação ao procurador anterior? Sobre isso não tenho qualquer dúvida. Dou uma nota positiva, é evidente que esta análise terá que se fazer daqui a três ou quatro anos, porque a justiça é lenta, como bem sabemos. Mas mudou a postura da procuradoria face à sociedade, em termos gerais. Acha que houve casos no passado que não foram investigados até ao fim por influência do procurador? Não direi isso. Acha que não havia uma estratégia que, espero que neste momento exista. Eu neste momento não sei se há estratégia. Sei que antigamente não havia uma estratégia de combate à corrupção. Porque para combater a corrupção... Mas a corrupção, apesar de tudo, tanto no discurso dos políticos como dos responsáveis da justiça, nomeadamente do procurador, era sempre um tema permanente em todas as intervenções. Não diria em todas, mas em praticamente todas. Sabe, mas é assim, é sempre um tema que fica, é uma flor que fica bem em qualquer jarro falar da corrupção. Toda a gente gosta de dizer que é contra a corrupção. Mas quando se tem responsabilidades públicas nessa matéria, tem que se perceber, em primeiro lugar, o que é corrupção. Que ainda por cima é um conceito simples. A corrupção na política e na administração é a utilização de um poder delegado em nome do povo para benefício particular. Portanto, a definição é curta e simples. É evidente que depois, no normativo jurídico português, há muitos crimes que correspondem a este conceito. Corrupção propriamente dita, peculato, tráfico de influências, prevaricação, etc. E os procuradores têm que ter uma estratégia na acusação. Porque se não tiverem uma estratégia na acusação, podem estar a correr o risco de acusar por um crime quando as provas serviam para provar eventualmente um outro. Portanto, na procuradoria, e os procuradores estão numa magistratura hierarquizada, portanto tem que haver uma estratégia global. A procuradoria tem que ter uma estratégia de ataque aos crimes de corrupção, de peculato, de tráfico de influências, devidamente adequada. E antigamente, efetivamente, isso não existia. Então muitos dos crimes acabavam por borregar na sua investigação, ou porque a investigação tinha sido mal conduzida, ou porque a acusação tinha sido mal feita, eventualmente sem culpa de ninguém, naturalmente com culpas também aí, mas porque não havia uma estratégia. E aparentemente agora há pelo menos uma estratégia. O senhor acha que se o procurador Pinto Monteiro estivesse no exercício do lugar, e eu estou a falar dele, porque foi o último procurador, foi o que antecedeu a atual procuradora. Esta situação que envolve neste momento o antigo primeiro-ministro José Sócrates, dificilmente poderia ocorrer? O procurador é, como se sabe, amigo do primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro José Sócrates, e num Estado democrático sério, aliás, em nenhum Estado democrático. Essa frase carece alguma explicação, porque na verdade ele não assume isso, ele diz que na verdade poucas vezes se encontrou com ele, ou mesmo nenhum, mas se encontrou-se agora num almoço, dois ou três dias antes deste facto ter acontecido, não é? Sim, mas por todos os fatos, a proximidade entre os amigos... Ele diz que nunca falou com ele, no momento isto que aliás eu tive a verdade de fazer, e portanto não quer ser o palco comercial. Uma proximidade, nem que seja aparente, mas não é, vamos ser claros, entre o antigo procurador e o engenheiro Sócrates. E não faz sentido, num Estado que está completamente minado pela corrupção, haver procuradores próximos de políticos. Os procuradores têm que estar face aos políticos o mais distante possível, porque nós não vivemos na Suécia, vivemos em Portugal. Perdem a independência de julgamento ao seu português. Não, não, é que hoje em Portugal ser visto como políticos fica mal às pessoas. Hoje, infelizmente, estamos numa situação em que estar próximo de políticos acaba por descredibilizar as pessoas. Há muita gente que já não gosta de ser visto como políticos. E isto acontece porquê? Porque a classe política, de facto, dá uma ideia de descredibilização que tem a ver com a corrupção. É claro que há muitos políticos que são incompetentes, há outros que são distraídos, etc. Mas o facto é que há uma marca, uma das marcas da política em Portugal é corrupção. E por isso as pessoas não gostam de ser vistas como políticos. Por uma área de razão, os procuradores, naturalmente. O senhor acha que este processo que envolve o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates pode mudar a forma como os próprios partidos políticos lidam com este fenómeno? Que efeitos é que, do seu ponto de vista, este caso vai ter? Este caso está ainda no início, não é? Nós não sabemos quais são os desenvolvimentos. Eu gostaria de lhe responder que sim. Mas as amostras são fracas. Porque, de facto, é que desde que, enfim, desde o último fim de semana, desde que Sócrates foi detido, o que é que nós temos visto da parte dos partidos? Uma atitude absoluta de Poncio Pilatos, que é, não temos nada a ver com isso, dizem que há política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça. Isso agora é K7. Qualquer político usa. E reparem, nós temos políticos que comentam futebol... Mas o que é que eu queria que dissessem, Paulo Moraes? Isto não é a atitude mais... Não, não, não. Os políticos comentam futebol, moda, comentam seja o que for. Agora, corrupção na política já não podem comentar. Isso não faz sentido. O que os políticos dizem é que não comentam casos concretos, não é? Não, o que os políticos... Mas é que isto... Todos os casos de corrupção na política são casos concretos. Aquilo que os políticos não devem comentar é as atitudes dos procuradores e dos juízes. Isso é diferente. Agora, os políticos têm que se manifestar face à corrupção na política. Ou seja, quando aparecem casos como o caso Sócrates, casos como os vistos dourados e outros, estamos a falar de corrupção na administração pública. Deixa-me só dar-lhe a minha análise sobre a questão dos vistos dourados. Os vistos dourados não é um caso de corrupção que apareceu aí numa fronteira, não. É um caso de corrupção que envolveu diretor-gerais de topo do governo. Portanto, o povo no fenómeno de corrupção, vistos dourados, era um povo centrado na sede do governo. E, portanto, os ministros, o primeiro-ministro, andavam a dormir e não sabiam nada do que se passava, ou se sabiam que tinham que ter atuado. Portanto, quando há um caso desta dimensão, a nível da cúpula do governo, e o governo diz que não tem nada a ver com isso porque é um problema da justiça. Não, não é um problema da justiça. O problema da justiça é unicamente a justiça se eventualmente um qualquer ministro ou alto funcionário for apanhado em excesso de velocidade na autostrada. Isso sim é um problema da justiça que não tem nada a ver com as suas funções. Agora, a corrupção que tem a ver com as funções exercidas no âmbito da atividade política, os políticos têm claramente de dizer se são contra a corrupção ou se são coniventes. E a questão... Não, mas eu digo... Todos os políticos dirão que são contra a corrupção, não é? Não, mas porquê que eles não se insurgiram? Não, mas deixe-me dizer. Eu acho que aquilo que eu tenho assistido aos políticos é de facto fazer essa separação entre o que é a política e o que é, digamos, a justiça, porque na verdade ainda estamos numa fase inicial de um processo, isto é, não há ninguém que tenha sido condenado por... Tanto no caso dos vistos dourados como no caso do antigo primeiro-ministro. Portanto, o processo está numa fase inicial e até transitar em julgado existe aquele chamado princípio da presunção da inocência, não é? Mas nós não estamos a falar das pessoas individualmente. Então o que esperava era que os políticos fizessem ao mesmo tempo que dizem isso, fizessem um discurso contra a corrupção, de oposição à corrupção, era isso que esperava. Exatamente. E não o fazem porquê? Porque não querem ofender os seus apoiantes, não querem ofender os seus financiadores. Porque o grande problema... Porquê é que nenhum político faz uma declaração clara e frontal contra a corrupção? Porque ele próprio sabe que para ocupar um determinado lugar isso deve a dois fatores, que é ter uma série de apaniguados a quem deu o emprego que lhes dão os votos nos partidos e uma série de financiadores que lhes pagam as campanhas. Portanto, isto são tudo esquemas de corrupção. E neste momento em Portugal, a política em termos gerais... Quer dizer, a primeira parte eu não diria que é um esquema de corrupção, também pode ser um esquema de convencimento, alguém que acredita num determinado líder e volta nele, não é? No caso dos partidos, a maioria dos militantes dos partidos são empregados dos partidos, ou pela via do próprio partido, mas é mais raro, ou pela via da Câmara, ou pela via da Administração Central. Isto, aliás, é uma regra em Portugal. A história dos boys, para simplificar, não há estrutura partidária que não consiga carrear muita, muita gente para lugares na Administração Pública. E se isto acontece nos meios grandes, então nos meios pequenos é muito pior. Aliás, nos meios mais pequenos, com 4 ou 5 mil eleitores, por regra, o maior empregador é a Câmara Municipal. Depois é, eventualmente, uma instituição de solidariedade e, a correr bem, o terceiro grande empregador é uma empresa de média dimensão, cujo gerente ou dono não se quer dar mal com o Presidente da Câmara. E, portanto, nesses meios pequenos, quem não estiver na rede clientelar do Cacique Mor, que é habitualmente Presidente da Câmara, não só não tem emprego, como nunca progride na sua carreira profissional. Portanto, esses apoiantes partidários não são propriamente pessoas que andam atrás das ideias dos políticos, até porque, infelizmente, os políticos normalmente não têm ideias. Portanto, a única coisa que tem é uma grande capacidade de arranjar apeniguados, dar empregos, dar vantagens, etc. Esta é política em Portugal. O Paulo Moraes tem uma visão muito pacifista e muito cética da atividade política. Mas, em relação a este caso concreto do que envolve o José Sócrates, o senhor acha que o discurso que nós temos vindo a assistir de todos os agentes políticos é insuficiente do seu ponto de vista, no sentido em que não chega a dizer uma coisa é política e outra coisa é atividade da justiça e, portanto, vamos deixar que a justiça faça o seu caminho e não vamos comentar aquilo que são casos particulares. Isso, para si, não é suficiente para mais dos agentes políticos. Absolutamente. O que eu esperava de um dirigente do PS ou do PSD, enfim, dos grandes partidos, é claramente que isso é o seguinte. José Sócrates tem direito a ser tratado com dignidade e tem direito a um julgamento justo. E ele, como toda a gente, é em Portugal. Sobre isso não há dúvidas. Agora, se Sócrates estiver envolvido em processos de branqueamento de capitais, de corrupção, etc., há duas coisas que têm que ser clarificadas. Mas, se estiver, tem que ser julgado e não tem mais lugar na política em Portugal. Se for absolvido, naturalmente, poderá voltar à vida dele. E depois, tem que se ver em que medida ele beneficiou alguém para ter esse proveito. Porque quando se fala de casos, não estou, obviamente, a falar de casos em apreço, mas sempre que se deteta que um político tem 20 milhões numa conta, ou 10 milhões aqui ou acolá, quer dizer que ele permite um ganho patrimonial a alguém da ordem de 20 vezes superior. É de facto grave encontrar 20 milhões na conta de um político. Mas isso quer dizer que, provavelmente, ele deu a ganhar, indevidamente, a um grupo económico, meio milhão de euros. Que depois paga quem? Paga o povo através dos seus impostos. Porque, para os políticos terem grandes vantagens, nomeadamente pela via da corrupção, quer dizer que estão a permitir aos grupos económicos vantagens gigantescamente superiores. Portanto, essa é que é a questão. Ou seja, qual era a declaração que eu gostava de ver na política? Se Sócrates tiver um julgamento justo e for inocente, tem que ter a mesma consideração que sempre teve. Se tratado com dignidade, tiver um julgamento justo e for condenado, não só tem que ser condenado e eventualmente ser preso, enfim... Cumprir uma pena, não é? Cumprir a pena que o tribunal bem entender, mas, sobretudo, os contratos que ele tenha feito, e ele aos seus governos, que deram origem a esses ganhos ilegítimos, têm que ser anulados, que é assim que se faz, aliás, nos outros países. Sim, alguns já foram... É ser verdade que houve esse tipo de comportamento, alguns já passaram, não é? Já foram... já se foram conquistar. É muito difícil voltar atrás. Não, o problema é que o efeito continuamos a senti-lo, nós as percebemos... O Paulo Braga, eu acho que só foi colocada esta questão, porque o senhor está a referir a um facto que é daquilo que tem vindo na imprensa, parte da acusação, levando, tendo em conta essas informações que nós não temos absolutamente a certeza de que sejam exatamente assim, uma parte da acusação ou dos indícios que existem em relação ao antigo Primeiro-Ministro é de que teria uma conta em nome de outra pessoa, mas que efetivamente ele seria o titular. Como é que é possível demonstrar que esse dinheiro que está no nome de uma pessoa X pertence à outra pessoa Y? Como é que a Justiça tem formas de demonstrar isso? Pois, isso é que são os tais assuntos que não se devem discutir politicamente. Esses sim são os assuntos para a Justiça. São assuntos técnicos, não é? As especificidades técnicas, qual é o crime, como é que deve ser acusado, isso sim é que não se deve ser discutido. Agora, Sócrates ou alguém no seu seio, na sua entorragem, enriqueceram muito, sim ou não, tem que-se analisar isso, mas se efetivamente isso aconteceu, tem que saber quais foram os negócios que eles andaram a permitir durante todo o seu tempo de governação. E já agora deixe-me dizer, eu não gosto, não é o meu feitiço bater em quem está na mão de baixo, mas Sócrates foi das pessoas que mais mal fez este país. Os contratos que Sócrates fez com alguma banca em termos de juros de dívida pública em determinado momento, e em particular, até porque esse nem carece demonstração, nas parcerias portuguesas privadas, o que José Sócrates e os seus governos fizeram ao nível das PPPs, nós iremos andar a pagar por 20 e 30 anos, à frente, e já o que andamos a pagar atrás. O que os governos de Sócrates fizeram nas parcerias portuguesas privadas e que está publicado no Diário da República, até lhe digo isto de outra maneira, para saber que há crimes nas PPPs, nem sequer é preciso fazer buscas em casa de ninguém, basta ler o Diário da República, ver as fórmulas matemáticas que lá estão estampadas e que favorecem de forma verdadeiramente obscena os grupos económicos, de forma irracional, rentabilidades de 20 e tal e 30% ao ano em investimentos sem risco, isto não acontece em lado nenhum do mundo. Mas esse padrão que me está a descrever era um padrão específico do governo do José Sócrates? Piurou muito com José Sócrates, o problema das parcerias portuguesas privadas, na questão das PPPs, ninguém está inocente, isto vem desde o tempo de Cavaco Silva e todos os governos são culpados, culpados é a palavra correta, não são apenas responsáveis. Portanto, foi uma forma de, ao longo dos últimos 20 anos, 25 anos... É um modelo que não existe apenas em Portugal, não é, Paulo Reis? É verdade, em Inglaterra inclusivamente havia mais PPPs do que em Portugal, em termos proporcionais hoje há mais em Portugal. Acontece, face ao PIB e à população, acontece é que a Inglaterra estão a acabar com elas e em Portugal não estão. As primeiras parcerias portuguesas privadas que foram feitas e negociadas em Inglaterra já não existem, nomeadamente o caminho de fé de Londres e outras PPPs. O Paulo Moraes acha que essas PPPs, bom, pode haver decisões erradas, mas isso não significa que haja corrupção, não é? Neste caso, significa que há corrupção. As PPPs... Não tenho dúvidas sobre isso. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. A forma como tem sido carreado a corrupção naquele sentido que eu falei há pouco... De beneficiar... De um poder delegado para benefício particular. As PPPs em Portugal são uma situação que não existe mais lá de nenhum no mundo. A forma como são remunerados os capitais de forma de 20 e tal e 30% sem risco. Há contratos que são inclusivamente secretos. A forma de pagamento. Os acordos de reequilíbrio financeiros que são negociados anualmente. Olha, no último ano em que Sócrates foi primeiro-ministro, portanto em 2011, só em acordos de reequilíbrio financeiro, ou seja, compensações a mais, sem justificação nenhuma, aos privados foram dados 900 milhões de euros. Aliás, e esse é o ano até que é chave neste processo, porque foi o ano em que os funcionários públicos viram os seus salários reduzidos num montante... Está a falar do que ano? Em 2011. Em 2011, todo o dinheiro que foi reduzido na massa salarial da função pública foi direto para as parcerias de paco-privadas. Mas para pagar as parcerias de paco-privadas, não, para pagar desvios. Porque não foram 900 milhões que foram pagos, foi pago muito mais. 900 milhões foram os chamados acordos de reequilíbrio financeiro, que acontecem sempre que, e aliás acontece também noutros países, haja uma alteração qualquer é que só os negócios. Mas ali não houve alteração nenhuma, foi uma gorjeta de 900 milhões de euros que o engenheiro Sócrates decidiu dar aos concessionários das PPPs. Numa entrevista recente, acho que foi no Expresso do sábado passado, o presidente da Fundação Francisco Manuel de Santos, Nuno Garopa, disse que a crise financeira tornou os operadores judiciários e a opinião pública em geral mais exigente em relação à corrupção e aos abusos do poder. O senhor partilha desta ideia? Eu acho que a população ficou mais exigente, porque repare, a corrupção... Nós neste momento passamos uma crise profunda, as famílias têm dificuldades, essencialmente porque há redução de salários, redução de pensões e aumento de impostos. E qual é a razão que leva a esta situação? É a dívida pública. E a dívida pública, em grande parte, deriva de fenómenos de corrupção que aliás estiveram sempre à vista de toda a gente, porque a corrupção na Expo, no Euro, no BPP, no BPN, nas parcerias portugais privadas, agora no BES, são casos de corrupção que têm passado à frente dos olhos de todos nós e com uma particularidade, têm sido muitos reiterados ao longo dos anos e com uma particularidade que é mais fatal de tudo isto, é que cada um é muito caro. Só o BPN, para falar só de um caso, custou à população portuguesa, através dos nossos impostos, iremos pagar 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros é quase... O Orçamento do Ministério da Saúde, não é? Não, não, é quase o que dá para pagar os salários da função pública durante um ano. E portanto, num só caso de corrupção. E agora repare, são muitos, cada um custa milhares de milhões de euros e ao fim de 20 anos desta bandalheira e desta corrupção sistemática, metade da dívida pública deve-se eventualmente, se nós hoje temos uma dívida pública que representa cerca de 130% do produto interno bruto, eventualmente podia representar 60% ou 70%, o que era perfeitamente aceitável. É o aceitável, o valor normal. Absolutamente. E estaríamos em padrões de desenvolvimento muito melhores. É que não só a dívida pública era menor, o sofrimento era menor, teria eventualmente havido menos corrupção, é que este fenómeno foi crescente ao mesmo tempo que em todos os indicadores internacionais nós também pioramos a nossa situação em termos de corrupção. Aliás, há um indicador de corrupção que é aceito internacionalmente e que todos os países utilizam, que é um indicador de reputação que é feito pela Transparência International, mas vem do Banco Mundial, do Fórum Económico Mundial, portanto há um índice sintético que agrega toda esta informação. Ora, Portugal, em termos de transparência, em 2000 ocupava o 23º lugar. Hoje está em 33º lugar. Aliás, na década, sempre a descer, sempre a descer, de ano por ano. E esse índice tem como base que indicadores? Tem indicadores de corrupção que são estabelecidos também pelo Banco Mundial, pelo Fórum Económico Mundial, portanto são análises externas. Mas tem a ver com casos investigados, casos julgados? Ou seja, são análises que peritos e homens de negócio de todo o mundo fazem sobre a corrupção. Em Portugal e obviamente nos outros países funcionam mais ou menos como os indicadores bancários, dos retos desse tipo. Porque há um outro indicador que tem a ver com aquele relatório da Comissão Europeia que foi divulgado este ano e que indica que dos 838 casos de corrupção que chegaram aos tribunais portugueses entre 2004 e 2008, apenas 8,5% foram concluídos até 2010 e entre estes, apenas 6,9%, isto é, 58 casos resultaram numa condenação. Isto é, a partir de 888 processos iniciais, apenas 58 houve uma condenação. Este número de condenações não é excepcionalmente baixo? É, isto é ridículo, é um número ridículo. É evidente que depois ainda há muitos casos que nem sequer chegam aos tribunais. Mas só para concluir o meu racino, ou seja, nós tivemos sempre a depreciar a nossa posição em termos de transparência. Aliás, na década entre 2000 e 2010, o país que mais depreciou a sua posição em termos de transparência no mundo foi Portugal. O que quer dizer que nós ao passarmos para a 33ª posição que hoje ocupamos, temos como parceiros de posição em termos europeus a Grécia, a Itália, que ainda tem hoje um excesso de influência da máfia sobre a administração. E se estivéssemos em 23º, quem é que seriam hoje os nossos parceiros? Seria a Áustria, a Irlanda, o que quer dizer que provavelmente estaríamos a níveis de desenvolvimento também semelhantes a esses países, eventualmente estaríamos mais perto do desemprego da Áustria, que é de 5% do que do desemprego que hoje temos. Porque a corrupção tem efeitos ao nível de desenvolvimento fatais. Mas a minha questão é esta. Nessa década de 2010, em que o índice de análise sobre a corrupção em Portugal tem essa característica que acabou de dizer, passa de 23º para 32º, isso significa que aumentou mais a corrupção ou que houve uma maior perceção ou uma maior investigação relativamente à corrupção. Não, quero dizer que aumentou a corrupção. Aumentou a corrupção. Aumentou a corrupção. Porque isto não é um indicador de perceção da opinião pública portuguesa. A opinião pública portuguesa não é chamada... Eu também pensei que estava a fazer esta pergunta, tendo em conta se haveria, por exemplo, mais processos investigados e que tivessem sido concluídos. Não. É porque as instituições internacionais percebem que em Portugal de facto cresceu a corrupção. E há países hoje que não investem em Portugal, países nomeadamente nórdicos, cujas empresas vinham para Portugal e deixaram de vir, porque sabem que para vir para Portugal tem que aumentar os seus orçamentos em 5 ou 6%, digamos, para aumentar a máquina de corrupção e, portanto, pura e simplesmente não vem. É que depois ainda há essa consequência. É quando aumenta o nível de corrupção dos países, deixa de haver investimento virtuoso de países nórdicos, do Canadá, etc., e passa Portugal a ser um sítio excelente para receber capitais de Angola e da China, enfim, capitais muitas vezes que vêm para Portugal apenas para ser lavados. Ou seja, o dinheiro que deixa de entrar em termos de investimento produtivo, de fábricas, de produções agrícolas, etc., de países desenvolvidos e sérios, e passamos a receber dinheiro para eventualmente ser lavado porque vem de Angola e Portugal tem sido uma excelente máquina de lavar dinheiro angolano. Diga uma coisa, hoje o Presidente da República disse que este caso que envolve José Sócrates não vai ter nenhum prejuízo para a imagem externa de Portugal. Qual é o seu ponto de vista? Acha-se que de facto vai ter, não vai ter? O que é que lhe parece? Acho que vai ter, acho que vai ter, mas a ideia de que a imagem de Portugal é boa é uma ideia que é vendida cá em Portugal e que não corresponde, não cola minimamente com a verdade. As pessoas no estrangeiro têm ideia que os portugueses são realmente, Portugal é um país interessante, os portugueses trabalham bem, há muito essa ideia, mas ninguém tem boa ideia sobre a administração pública portuguesa, aliás, tanto tem má ideia que os indicadores que resultam dessa reputação que nos é atribuída têm vindo a decair. Há um pouco, tem havido um pouco a ideia vendida em Portugal, que é mais um sofisma na sociedade portuguesa, de que Portugal para ser prestigiado bastará pagar atempadamente os juros da dívida pública é prestigiado. E eu não tenho essa opinião e a maioria dos atores internacionais julgo que também não tenho. Porque uma pessoa para ser prestigiada, a melhor forma de ser prestigiado num Estado é ser sério. E se os indicadores de corrupção têm vindo a piorar, quer dizer que o Estado é menos sério. Portanto, prestígio, prestígio é seriedade. Mas quando o senhor vai lá fora às reuniões da sua organização, da organização que faz parte, o que é que se diz de Portugal? Diz-se o seguinte, que é verdade, que Portugal assina todas as convenções contra a corrupção, da OCDE, das Nações Unidas, assina-as, ratifica-as no Parlamento e depois não faz absolutamente nada. Nós temos, nomeadamente, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é de 2003, portanto tem 11 anos, vai fazer 11 anos, que Portugal foi dos primeiros países a assinar e, no entanto, há dois fatores fundamentais nessa Convenção, que Portugal não cumpre minimamente. O primeiro tem a ver com a proteção de denunciantes. Os países que assinam essa Convenção comprometem-se a proteger quem na Administração denuncia a corrupção. E nós sabemos perfeitamente que se um pobre de um funcionário camarário denunciar corrupção na sua secção ou na sua direção, não só não é apoiado, como provavelmente é perseguido ou então é encostado. Isso é o que acontece sistematicamente em Portugal. E o segundo aspecto, em que Portugal também tem tido uma prestação miserável, é na chamada recuperação de ativos, que é um dos fatores fundamentais de combate à corrupção, que é recuperar junto de quem engana o Estado, ou pela via de fraudes fiscais, offshorts, corrupção... O que os países devem fazer, os Estados devem fazer, é confiscar esses bens, que é o que também se faz em toda a parte do mundo. Confiscaram-se fortunas ao Kadhafi, ou bem ali na Tunísia, sistematicamente se confisca dinheiro em bancos luxemburgueses pelo Estado alemão, que estavam escondidos em nome de quem? Em nome de quem não, porque é secreto. Mas estavam escondidos por quem? Por pessoas que tinham enganado o Estado alemão em crimes fiscais ou em corrupção, e o Estado alemão vai lá e recupera, e o francês, e o italiano. E em Portugal, apesar de existir um gabinete de recuperação de ativos na Polícia Judiciária, não se recuperam os ativos. Porque tão importante como acusar, condenar e eventualmente prender os corruptos, é recuperar o capital que eles têm. É ir às pessoas que fizeram a fraude do BPN, nomeadamente os acionistas e administradores, antes da nacionalização, e recuperar parte do capital que eles têm em equipamentos em Portugal, património imobiliário, nas contas que tem no Luxemburgo, e o Estado português sobre essa matéria tem feito zero. Houve uma ideia que ficou, uma frase que ficou bastante célebre, referida pela Procuradora Candida Almeida, aliás há pouco fez referência a ela, quando ela disse que Portugal não é um país de corruptos. O senhor acha que a Candida Almeida estava enganada? Não, Portugal não é um país de corruptos. E sobre isso eu concordo com ela, se foi isso que ela disse. O que ela disse é que não há corrupção na política. Não, o que ela disse é que a corrupção não é um fenómeno tão generalizado como é escrito. Mas não é, mas eu aí concordo. A corrupção só é generalizada na política. A corrupção na vida das pessoas não é generalizada. Mas dentro da política é generalizada? É essa a questão? Claramente. É assim, eu não acho que a maioria dos políticos sejam corruptos. Gostava de deixar isto claro. Aliás, aqueles que fazem maior corrupção são inclusivamente a minoria. Os que estão envolvidos em casos de corrupção são uma minoria, não sei se são 10%, são 12%, não tenho essa estatística, mas são uma minoria. O problema é que são a minoria que manda mais. E perguntar-se, ah, então e os outros o que é que andam a fazer? Pois o problema é que os outros, os deputados de quarta fila, os terceiros vereadores de uma Câmara Média, sabem que se lutarem contra a corrupção perdem o lugar. Porque em Portugal é um país muito de salamaleques, como nós sabemos. E o que acontece? É que um deputado, ainda que passe completamente anónimo no Parlamento, quando chega lá à aldeia dele é uma pessoa muito bem tratada. E um vereador também é uma pessoa muito considerada. E as pessoas que andam na política em Portugal habituam-se a um conjunto de mordomias, porque querem fazer obras na casa da sogra e conseguem fazê-lo mais facilmente, precisam de um emprego para a sobrinha, também o conseguem. E, portanto, para não perderem essas mordomias, querem manter o lugar. E sabem que para manter o lugar não se podem revoltar contra a corrupção dos que mandam. Aliás, há um ditado português que tipifica esta situação, que é tanto rouba quem vai à horta como quem fica à porta. E esta maioria de políticos que não combate a corrupção acaba por dar lastro à própria corrupção. O senhor acha que esse discurso, se fosse traduzido para a política, este discurso que está a pronunciar através, por exemplo, de um partido, era um discurso que teria apoio junto dos portugueses? Acho que sim. Acho que sim. Eu tenho algum receio que este discurso possa ser transmitido por alguém que não pense exatamente assim. Um dos grandes problemas dos partidos tradicionais não combaterem a corrupção, porque só há três formas de combater este fenómeno. das duas uma, ou nós continuamos a aumentar a corrupção em Portugal, a perder cada vez mais o caminho de desenvolvimento e tornámos-nos a Albânia da Europa Ocidental, ou então para sairmos deste buraco, quer para sair da crise, quer para conseguir algum desenvolvimento, só há três caminhos possíveis que é, ou os partidos tradicionais fazem um pacto contra a corrupção e assumem que o vão implementar, há aqui um pequeno problema que já ninguém acredita neles, porque sistematicamente ao longo dos tempos os partidos prometem aquilo que depois, uma vez chegando ao poder não fazem, ou aparecem eventualmente partidos novos com discursos novos, partidos novos com discursos velhos também não resolvem o problema, ou então tem que ser ao nível da cabeça do regime... E o senhor estaria disponível, por exemplo, através da associação que é vice-presidente, a Associação de Transparência e Integridade para liderar um projeto dessa natureza? Bom, a Associação de Transparência e Integridade nem em Portugal, nem em país nenhum do mundo, não se envolve em questões políticas diretas. Mas nós digamos que em base, aquela base ideológica, aquilo que está por trás dos objetivos, o que procuram através dessa associação, restaria-se para, envolvendo um conjunto de pessoas, liderar esse projeto? A Associação, portanto, eu gostava de deixar isto claro, não tem qualquer tipo de intervenção política, nem terá, não é essa a sua filosofia, nem a sua natureza. Um conjunto de pessoas que têm este tipo de pensamento, poderem envolver-se na política, acreditando que estão a contribuir para que este estado de coisas mude, eu acho que isso é possível. E o senhor estaria disponível para liderar esse movimento? Se achasse que eventualmente valia a pena, se não, não vale a pena. Assim, para manter o estado e, no fundo, dar lastro a este sistema, não valerá a pena. Se eventualmente eu, em algum momento, vir cá uma porta, uma brecha, que permite que o sistema seja menos corrupto e eu achar que posso dar uma ajuda, poderia fazê-lo. Dentro dos partidos tradicionais, dos grandes partidos portugueses, esse tipo de atitude, esse tipo de posicionamento em relação à corrupção, não irá vingar? Eu, infelizmente, vejo que não. Aliás, esta oportunidade, estes casos que têm vindo a ocorrer, eram justamente uma oportunidade para os partidos tradicionais se juntarem a fazer empate contra a corrupção, até por uma questão de sobrevivência. É que já nem digo por uma questão de seriedade, porque senão eles não vão acabar por se extinguir. Mas eu veria com bons olhos que os partidos mais tradicionais, PSD, PS, CDS e os outros, naturalmente, fizessem hoje um pacto contra a corrupção e estabelecessem uma estratégia geral de combate à corrupção em Portugal. Se não o fizerem, e infelizmente não acredito muito que o façam, pois perdemos todos, mas perdem inclusivamente estes partidos por uma questão de sobrevivência. Corremos sempre o risco de aparecer um qualquer movimento populista a lutar contra a corrupção e que efetivamente não lutar contra a corrupção. O Hugo Chávez, quando foi eleito presidente a primeira vez, foi com um discurso de combate à corrupção e depois quando chegou lá foi pior do que os seus antecessores, como é sabido. Já me falou da evolução da corrupção na primeira década deste século e nos últimos três anos. O que sinais, do seu ponto de vista, é que este governo tem dado relativamente ao combate à corrupção? Este governo, portanto, estes indicadores internacionais não têm grandes mudanças em dois ou três anos, portanto, só mudam... São tendências. Exatamente, são tendências, mudam em cinco anos, dez anos e, portanto, a tendência tem-se vindo a acentuar. Mas qual é a sua prestação relativamente ao que foi feito nos últimos três anos? Este governo no combate à corrupção não fez absolutamente nada pior. Ora, este governo, nomeadamente na campanha eleitoral, o atual Primeiro-Ministro disse que ia combater um conjunto de assuntos que estavam muito conectos com a corrupção do governo de Sócrates e não fez absolutamente nada. Você está a falar da revisão dos contratos das PPP? Estou a falar da revisão dos juros da dívida pública que Passos Coelho anunciou que ia fazer e nunca fez. Estou a falar das parcerias co-privadas que Passos Coelho, em campanha eleitoral, disse que ia rever e até hoje não reviu. Aliás, pior, as parcerias co-privadas não só não houve qualquer renegociação de taxas nem de qualquer contrato. A única renegociação de PPPs que houve até agora não se chama verdadeiramente a uma renegociação. O cancelamento de PPPs que iriam ser feitas e, portanto, não são pagas, só mais faltava essa. E há todo um conjunto de operações de manutenção que estarão a cargo dos concessionários, passaram para o Estado e, portanto, serão feitas pelo Estado. Mas isto não é uma renegociação, isto é um cancelamento de trabalhos futuros. Face às taxas de rentabilidade, aos pagamentos que o Estado faz aos concessionários, pelo contrário, nos cílios orçamentos tem sido revisto em alta aquilo que o Estado português vai pagar. Ou seja, aquilo que se previu para os próximos 20 anos em 2013 é menos do que se previu agora em 2015 para os mesmos anos. Ou seja, a revisão tem sido feita em alta. O que quero dizer que o Estado português está a assumir, através de um documento fundamental, que é o Orçamento de Estado, que irá pagar cada vez mais aos concessionários das PPPs. E em relação, por exemplo, àquela proposta que a Ministra da Justiça fez do enriquecimento ilícito, criminalizar o enriquecimento ilícito, veria com bons olhos essa proposta? Foi chumbada no Tribunal Constitucional, não é? Ela foi chumbada no Tribunal Constitucional porque no Parlamento já foi feita de forma a ser chumbada. Portanto, havia vontade, digamos, da classe política vigente que a proposta não passasse. O enriquecimento ilícito, a penalização do enriquecimento ilícito, não é mais do que pedir a quem anda na vida pública, e em particular quem tem cargos políticos ou altos cargos públicos, que diga de onde lhe vem o dinheiro. É tão só isso. Há também a que há... Mas isso choca com aquele princípio da... Não, não choca. Quem é que tem que provar... Qualquer cidadão... Quem é que tem que provar que alguma coisa não está certa, não é? Quem acusa ou quem é... Sobre quem as suspeitas é essa questão? Qualquer cidadão português faça as finanças. Se for acusado, seja de que for, paga e depois é que vai reclamar. E portanto... Mas... E nem estou a falar das questões estritamente jurídicas, porque isso demoraria um pouco mais. Mas no plano social, no plano político, quem desempenha funções públicas tem obrigação de dar conta da sua vida patrimonial. Mas aqui há um ditado português que diz que quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. E as pessoas só têm que explicar... Não é pecado ser rico. As pessoas têm direito a ser ricos e está na política. Tem a obrigação de, com clareza, explicar a sua vida patrimonial. Porque quem anda na vida pública, seja político, tem um alto cargo público ou esteja na posição que eu estou, até na sociedade civil, tem direito a uma reserva de intimidade à sua vida familiar, etc. Daí para a frente, a vida patrimonial tem que ser clara na transparência internacional. Todos nós, na Alemanha, em Portugal, seja onde for, fazemos um registro de interesses, um registro patrimonial, para que as pessoas possam ter ideia de qual é a nossa vida patrimonial. Não é, obviamente, para irem ver a matrícula do meu carro, não é? Não é isso que se pretende. Isso é voyeurismo. Mas as pessoas, a opinião pública em geral, têm direito a saber qual é a vida patrimonial de quem anda na vida pública. Mas isso já existe no Parlamento. Os deputados, quando entram para o Parlamento, têm que fazer uma declaração com todos os seus bens. Quando terminam, também têm que fazer essa declaração. E, portanto, esses instrumentos já existem. O enriquecimento disso é um bocadinho diferente, não é? Quando se tem suspeitas sobre onde vem o património de alguma pessoa em concreto e... E as pessoas têm que dar conta disso. Mas acha que era um instrumento útil no combate à corrupção, se tivesse sido aprovado? Sim, sim. É claro que não resolvia os problemas todos da corrupção, nem nada que se pareça, mas acho que era um bom instrumento. Aliás, a maioria dos magistrados dão conta disso. Muitos magistrados com que eu falei dizem que esse seria um bom instrumento de combate à corrupção, mas o problema da corrupção não se combate com isso, não chega. É apenas uma ferramenta. O problema da corrupção combate sabendo uma estratégia geral de combate à corrupção aos mais diversos níveis. Mas essa estratégia apareceria por que instrumentos? Um conjunto de instrumentos que intervenham ao nível da justiça, naturalmente, punindo as pessoas, recuperando os ativos. A recuperação de ativos é um instrumento central nessa estratégia. Confiscando, portanto. Confiscando, claramente. O Estado assumiria os ativos dessas pessoas que estão a ser acusadas de corrupção, não é? Ou que foram ordenadas por corrupção, melhor dizendo. No caso do BES, por exemplo, em que se detectou que muito do dinheiro do BES que desapareceu e que foi para Angola, que no fundo quando se dizia que vinha dinheiro da Angola para Portugal, não. Afinal, o dinheiro que vinha para Portugal da Angola não era mais do que o dinheiro que já cá estava dos depositantes do BES. Todo esse dinheiro que foi emprestado a altos dignitários da política angolana para comprar propriedades em Portugal, nomeadamente ao nível do miliário, esse património já devia estar todo confiscado. Isso é um instrumento fundamental de combate à corrupção. E legalmente o Estado tem esse poder? Numas áreas sim, noutras não. Mas há um poder que o Estado português tem sempre, que é no Parlamento legislar na perspectiva de que isto seja possível, como se faz em Inglaterra, como se faz na Alemanha. Portanto, isto não é uma coisa, não é preciso uma intervenção divina para obter instrumentos deste tipo. Em Portugal há casos em que isso é possível, há casos em que isso não é possível. Em todo o caso, passa a redundância, em Portugal, quer nos casos possíveis, quer nos impossíveis, nada é feito. Gostava de ouvir a sua opinião sobre outro tema que tem a ver com isto, mas que é o seguinte. O facto de nós termos um juiz, neste caso o juiz Carlos Alexandre, que tem nas suas mãos todos estes processos, os vistos golds, a face oculta, os submarinos, o BPS, o BES, este caso agora que envolve José Sócrates. O senhor acha que é normal que um juiz tenha tantos processos, alguns que eu referi não são ao mesmo tempo, não são em simultéria, mas tenha acesso a toda esta informação e seja ele o único a lidar com estes casos? Neste momento, tanto quanto seja, já não é de facto ele o único, mas isso tem a ver com uma organização, enfim... Mas o que lhe parece essa organização? Eu não vejo o problema. Se ele for eficaz, fico contente com isso. Se for ineficaz, já fico menos contente. É evidente que, em boa verdade, e neste momento o juiz Carlos Alexandre, representa em nome do povo a justiça em Portugal. No fundo ele hoje é um herói, ele nem deve poder andar na rua, porque deve ser ovacionado nas ruas, porque de facto representa a justiça. Seria melhor, aliás eu nem compreendo como é que com tanta corrupção em Portugal, tudo isto se concentra em tal pouca gente. Devia haver mais procuradores, devia haver gabinetes especializados, essa era outra arma. Eu julgo que... Mas gabinetes especializados do género uma alta autoridade, como já houve em tempos contra a corrupção. Não, 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 mas estava a haver tribunais especializados. Tribunais especializados nestes fenómetros da corrupção? Exatamente. Da mesma maneira que há tribunais de família, tribunais de trabalho, devia haver tribunais especializados na área da corrupção. Aqueles casos que nós vimos, que entre 2004 e 2012 houve apenas 838 casos, se calhar fechavam os tribunais por falta de trabalho. Tinha que ser tribunais especializados e tinham que haver procuradores a trabalhar nesta matéria, que perante a notícia pública de corrupção tivessem intervenção. Bom, só a nível do urbanismo isto dava trabalho a 100 procuradores. Casos de hipervalorização de terrenos, sem qualquer razão. em que um terreno valia 1 milhão, passou a valer 5 milhões. Isto desde o norte a sul de Melgaça, Vila Real, Santo António. Enfim, os casos são às centenas. E, portanto, esses procuradores teriam muito o que fazer. Eu julgo que um tribunal especializado ia permitir que esses números fossem significativamente diferentes. E que depois nós soubéssemos quantos casos há acusados, quantas investigações estão em curso, que acusações há, que julgamentos há, quem é que foi condenado, quem é que foi preso, à semelhança do que acontece lá fora. Nós aqui na vizinha Espanha, ainda a semana passada, Isabel Pantoja, uma pessoa do jet set, entrou na cadeia por causa de um crime urbanístico, neste caso em Marabelha. Só nesse caso, aliás é o processo que chama-se Malaya, porque começa em Málaga e acaba em Ayamonte, só no caso Malaya estão presos 120 e tal autarcas. Em Portugal não há autarcas presas por crimes urbanísticos, como é sabido, não é? Há um de vez em quando, um ou dois, mas são mais 120. No livro que o Paulo Moraes escreveu sobre este assunto da corrupção, conta um exemplo que se passou na Câmara de Valongo, que houve uma valorização extraordinariamente rápida de um terreno que numa hora valia 4 milhões e ao fim de dia valia 20 milhões. Ao fim de meia hora. Quero explicar esse caso porque é muito paradigmático e hoje eu também não vou lá de nenhum, não é? Não, é que este caso em concreto explica-se meio minuto. Há um promotor imobiliário que compra um conjunto de terrenos em zonas de reserva agrícola, zonas de reserva ecológica, zonas onde não se pode construir porque há veios de água, às quatro da tarde, por 4 milhões de euros. E às quatro e meia do mesmo dia, vende por 20 milhões de euros exatamente o mesmo terreno. Portanto, a zona agrícola já não era agrícola, a zona ecológica já não era ecológica, etc. O que é que apareceu nessa meia hora milagrosa que permite um terreno passar de 4 milhões para 20 milhões? Um papelinho da Câmara de Valongo a dizer que onde ali não se podia fazer nada se pode agora edificar com grande capacidade de edificação. Terrenos agrícolas passaram a terrenos urbanos, não é? Mas reparem, isto não é uma exceção, isto é uma regra. Nos últimos 20 anos, isto foi o que aconteceu sistematicamente em todo o país, promotores imobiliários. Essa foi a área principal onde a corrupção existe? No urbanismo? A nível local, não é corrupção na administração central, é na administração local. É nos licenciamentos e no urbanismo. Aliás, constituíram-se redes mafiosas. Porque repare, quando um terreno passa de 4 milhões para 20 milhões ou de 1 milhão para 6 milhões, estamos a falar de valorizações de 600, 700, 800%, que só existem em Portugal em dois negócios, que é no urbanismo e tráfico de droga. Com a vantagem no urbanismo que um alvarado luteamento, uma licença... Que é legal. Exatamente. Exatamente. Não só atesta o ganho económico do negócio, como amnistia ao crime que acabou de se cometer. Razão pela qual o poder local ficou completamente capturado pelos promotores imobiliários, que depois, com estes ganhos obscenos e gigantescos, obviamente têm muito dinheiro para comprar autarcas. E como é que se compram autarcas? Ou pela via de financiamento das campanhas? Ou pela via de financiamento das vidas particulares? Ou subornantes, ou chantageandos? Enfim, há muitos mecanismos. Mas criaram-se, na maioria das câmaras, redes verdadeiramente mafiosas, de controle do poder político autárquico-democrático, para garantir grandes negócios de urbanismo. E, do seu projeto, isso é generalizado no Ortação 1? É generalizado. Não é por acaso que nós, em Portugal, temos hoje 2 milhões de casas vazias. Foram casas que foram construídas para dar lastro a esse tipo de negócios. Mas, repare aí, ainda aconteceu pior. Houve, inclusivamente, casos em que, mesmo sem construir casas, os promotores imobiliários compravam terrenos agrícolas, transformavam-nos inurbanizáveis. Isto para quê? Porque depois ia passar ali um qualquer equipamento público e o custo de expropriação ia ser muito maior. Algumas ex-scute, que agora não são scute, têm, na sua componente de preço, cerca de 50% de valor dos terrenos. Porquê? Porque os promotores imobiliários compraram terrenos agrícolas, valorizaram-nos e, depois, venderam ao Estado português muito caro. Veja o absurdo que é uma entidade pública chamada Câmara e valorizar um terreno ou um privado para depois o privado vender à Administração Central. Paulo Moraes, eu só tenho mais uma última pergunta e pedi-lhe uma resposta em 30 segundos porque chegámos ao fim. Há uns meses a Ministra Paula Teixeira da Cruz disse uma frase que foi esta. Em Portugal a impunidade acabou. O senhor acha que a impunidade está a acabar em Portugal? Não, de forma nenhuma. Além disso, nem compete ao Ministro da Justiça dizer uma coisa dessas. Porque a Justiça tem que funcionar de forma autónoma e nem sequer devia depender tanto do Poder Executivo. Aliás, a grande hecatombe que houve nos Sítios é até um sintoma da falta de separação de poderes em Portugal. Porque o Sítios, que é uma base de dados da Justiça, depende do Ministério da Justiça a todos os níveis. Ao nível da arquitetura, ao nível da gestão, etc. Ou seja, o Governo tem uma capacidade de exercer um poder de Big Brother, sobretudo um mecanismo de justiça. E por isso não pode ser... Quem devia dizer isso? A impunidade não acabou. Apesar destes casos que eu referi no início, um ex-Primer-Ministro estar em prisão preventiva, altos funcionários estarem detidos, ex-Ministros terem sido condenados em tribunal, infelizmente isso não são sinais que a impunidade tenha acabado. Só podemos ter essa perspectiva de que a impunidade tenha acabado quando começarmos a ver os bens que nos são tirados pela corrupção, devolvidos ao Estado e por essa via ao povo. Paulo Moraes, agradeço a ter vindo à grande entrevista. Nós voltaremos na próxima semana, na próxima quarta-feira, como é habitual, com outro convidado aqui na grande entrevista da FTP Informação. Para todos, uma boa semana. Música 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 Música